E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade, um videozinho rápido sobre tecnologia, sobre um vídeo que eu recentemente vi do Linus Tech Tips, que se você não sabe é um canal gigantesco sobre tecnologia, super antigo, tá no YouTube desde que ele surgiu e os caras, puta, cresceram muito, tem galpão e equipe gigantesca e tal, e o foco deles é o review de produtos de tecnologia. E recentemente eles fizeram um vídeo sobre um notebook gamer genérico do AliExpress que custa tipo 300 dólares, que pra lá fora é um preço muito bom. É um notebook com umas configurações meio esquisitas, tipo assim, ele tem um visual gamer com chassi de alumínio e uma porrada de coisa e teclado mecânico, ao mesmo tempo que ele tem um processador tipo um Celeron e tipo uma placa de vídeo que eu nem lembro se era dedicado ou não, mas é um setup esquisito, né, uma configuração de hardware meio esquisita, mas era aparentemente um bom custo-benefício pra muitos aspectos, tipo, não se você quisesse jogar, porque ele é muito fraco, mas, cara, pra você fazer trabalho normal parece ser muito interessante. Mas o foco que eu queria fazer rapidinho nesse vídeo é sobre a webcam, que a webcam é destacável, ela é um corpinho de webcam mesmo, que fica num espacinho dentro do notebook, tipo na lateral, perto das portas USB e tal, aí você tira esse corpinho da webcam, conecta na parte de cima da tela e é isso, você tem uma webcam destacável. O Linus comentou que isso foi uma ideia que ele deu há muitos anos atrás, quando a Asus, uma época, tirou as webcams dos notebooks gamers, o que eu acho bizarro, pra mim não faz o menor sentido um notebook não ter webcam, tipo assim, tem que ser um negócio, tipo, muito padrão, tinha que ter em todas. Eu ainda acho que tinha que ter câmera traseira nas telas também. Mas, dito isso, ele comenta sobre esse notebook ter uma webcam destacável, que você conecta e encaixa nos pinos em cima da tela, e é isso, você tem uma webcam que você tira e desconecta e conecta, e é uma ideia que ele falou que ele deu pitch, né, muitos anos atrás num vídeo andômico, nunca foi feito, eu acho, e é a primeira vez que eu tinha visto isso. E eu achei muito interessante a proposta por várias razões. Como ele mesmo cita no vídeo, você tem, por exemplo, o MacBook agora que tem notch, tipo, o notebook tem notch, então você tem o espacinho em cima, você tem um notchzinho pra webcam e coisas do tipo, e aí segue com o notch como se fosse um iPhone ou os iPads mais novos e tal. Por mais que o pessoal não reclame muito, eu acho uma proposta um pouco esquisita. Muita gente também não gosta, tanto por uma questão estética, quanto por uma questão de, de fato, impacta a usabilidade, seja se você prefere ou não, mas impacta a usabilidade. Mas é uma proposta muito interessante, não só nesse sentido estético, de você ter uma webcam que não fica o tempo todo lá, fica quando você usa, porque eu, por exemplo, uso webcam, tipo, 5% do meu tempo, não são todas as reuniões que eu faço webcam, eu fico no trabalho muito tempo no Discord, coisas do tipo, então, webcam não é uma coisa que eu uso sempre. E ao mesmo tempo, você ter uma webcam que é destacável e guardável, do ponto de vista de segurança e privacidade, é muito interessante. Porque você tem um negócio que, tipo assim, se você tá usando, você tá lá. Se você não tá, tá guardada, você não precisa cobrir com o papelzinho, não precisa, tipo, ter uma chave, uma trava física pra bloquear o funcionamento da webcam, coisas do tipo, você só tira e guarda, e depois, se precisar de novo, coloca, não precisou, guardou. Cara, é uma proposta super interessante, eu acharia muito maneiro se tivessem mais notebooks com isso, mas, que nem eu falei, é a primeira vez que eu vejo isso, eu achei interessante te trazer pra cá. Se você gosta de gadgets e tecnologia e coisas do tipo, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, vai sair review de aparelhos mais antigos, tipo iPhones antigos e tablets antigos, pra ver custo-benefício dessas coisas. Então, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de coisa, que me ajuda muito. Vou tentar postar um vídeo por dia, o ano inteiro, então, vamos ver se vai dar certo. Quarto vídeo do ano, não sei se eu dou feliz ano novo de novo, mas, feliz primeira semana do ano, que o resto do ano seja muito bom, que a gente consiga fazer muita coisa, evoluir e resolver problemas, e melhorar e mudar, etc. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Valeu!